Olá, amores! Tudo bom? Bom, gente, o vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma resenha de um produto novo, né? Pra mim é novo, tá? Um lançamento aqui que eu tô trazendo pro canal. Já foi lançado há algum tempinho, mas agora é que eu consegui achar aqui na minha cidade. Essa linha da marca City Girl Kit Labial Lápis Mais Batom Cherry Love. Gente, isso aqui é uma febre, né? 25 de março, saiu blush, saiu esse kit agora, saiu a base, coisa mais linda a embalagem, mas aqui ainda não vi, tá? Mas o que eu tava querendo mesmo testar e usar mesmo, assim, pra trazer essa resenha, esse kit que é muito fofinho da City Girl, gente. Vem lápis mais o gloss, tá? Eu vou testar aqui com vocês, por isso que eu tô com essa make básica, pra destacar o nosso kit aqui de batom, né? Bom, gente, tem lugar que isso aqui tá custando 15 reais e eu paguei 12, mas tem outros lugares que eu vi que é até 20, tá? Então, tá variando de... tá variando aí de região, tá? Gente, isso aqui ser 20 reais, mas bem que, né, não desmerecendo, mas tem lugar que tá, assim, metendo a faca, né? Um pouco exagerado, mas enfim. Eu vou testar aqui com vocês que vem um lápis de boca. Confesso que eu não sou de usar lápis de boca, não sou, não gosto, tá? Eu já usei umas vezes aí, mas depois eu não quis comprar, porque, gente, eu comprava muito lápis de boca da Avon, da Avon. E era muito ruim, muito desconfortável e tem pessoas que gostam de usar o lápis, principalmente pessoas, assim, mais velhas, né, que gostam de usar o lápis. Eu não gosto, tá? Mas nesse caso aqui eu vou usar e vou testar aqui com vocês, peguei meu espelhinho, porque falam que, primeiro, que é melhor, né, que fica mais uniforme e fica mais bonito. Tem outras pessoas que usam porque tem rugas no lábio pra não escorrer o batom, eu não sei se é isso mesmo que procede. Gente, eu, quando eu usava lápis de boca, eu só usava o lápis e vinha com gloss. Parece que tá voltando essa moda, mas, gente, muitos anos atrás, tá? Aí eu comprava da Colortrend, aí uma vez eu comprei um rosinha e ele era tão duro, tão duro que eu joguei fora. Então, vocês não vão ver esse tipo de produto na minha penteadeira, porque é muito difícil comprar. É quase nunca, tá? Eu não sou muito adepta a lápis de boca, mas pra usar com esse gloss eu vou testar aqui, tá bom? Bom, é um lápis muito lindo, fofinho. Vou aplicar aqui, tá? Nos lápis. Gente, também tem pessoas que usam lápis de boca pra contornar, pra ficar maior, né? Eu não preciso, gente. Minha boca já é enorme. Bom, gente, aqui a minha primeira impressão do lápis. Ele é bem macio, tá? Não é duro. Gente, eu nem sei usar mais isso. Nem sei mais usar. Há tantos anos que eu não uso. Quando eu quero contornar a boca pra ficar mais bonitinha, eu uso o próprio batom, tá? Nessa área aqui da boca. Bom, gente, ó. Muito macio, tá? Gostei muito do lápis. Eu usava assim, ó. Passava. Eu acho que no ano 2000 que eu fazia isso. Até uns seis anos atrás, às vezes, eu fazia isso aqui que eu tô fazendo. Às vezes, passava, fazia o contorno com marrom e vinha com gloss. Ou colocava um mais clarinho no meio. Eu fazia isso, gente. Mas as maquiagens mudou tanto, né? Bom, agora eu vou vir aqui com o batom Sherry Love. Que lindo! Gente, que cor linda esse 03. Ele tem 04, 06. Tem até a tonalidade de vermelho, tá? Vamos lá aplicar? Ele tem efeito mate. Vamos ver se o mate é confortável. Porque tem um uso mate que pela misericórdia, tá? Gente, cheirinho muito gostoso, tá? Hum! Gente! Uma delícia pra aplicar esse batom líquido. Maravilhoso! Ó! Vocês estão vendo? Gente, que cor maravilhosa! Muito lindo! Ó! O que vocês acharam? Tonalidade de pele? Gente, ele é mate, tá? Ele tá secando ainda. Vou deixar ele dar uma secada. Gente, eu amei a cor. Dia a dia, às vezes você quer fazer uma maquiagem mais escura nos olhos e vem com um batom dessa cor. É um batom... Acredito que seja um batom muito usável. Dá pra usar pra trabalhar, pra sair, pra festa, pra casamento. Porque, gente, é isso que é, né? A gente precisa de produtos assim, práticos. E produtos que a gente consiga usar bastante, né? Porque muitas das vezes a gente compra batons... Por exemplo, eu tenho alguns batons aqui que eu uso de vez em quando. Não uso sempre. Tanto que eu tenho eles mais pra gravar vídeos, porque destaca mais, tá? Mas no meu dia a dia, e às vezes você tá com dúvida de passar um batom, sabe? Se passa vinho, o que que passa? Esses batons nude, ele é meio rosado, tá? Não é um rosa, rosa, rosa. É um rosa, gente. Ele é um rosa... Ele é meio peguento, ó. Ó. Eu acredito porque está secando que ele é mate, né? Bom, gente, eu achei lindo. A cor aqui tá bem fiel pra vocês aí também. Gente, eu amei. Não transfere. Ó. Não transfere. Maravilhoso pra quem vai trabalhar. Pra ir pra uma festa, às vezes ser madrinha, né? E se você passar, dependendo do batom, que aí fica borrando, sai rápido, né? Esse não. Gente, eu amei. Olha que cor linda. Gente, eu adorei. Ficou lindo pra mim. Tonalidade de pele. Ele é macio pra aplicar. Ele fica um pouco grudento, mas, ó. Já secou, ó. Não transfere. Só se eu esfregar, né, gente? Se eu esfregar aqui, ele sai. Se eu esfregar, ó. Mas, perfeito. Gente, eu adorei. Porque baratinho, 12 reais. Às vezes você compra... Esse aqui da Eudora... Vou mostrar aqui pra vocês. Ai, gente. Se eu conseguir, né? Esse aqui eu paguei tão caro. Dessa linha Clã da Eudora. E eu não achei essa Coca-Cola toda. Esse... Ele é batom. Ele é um batom, ó. Ele é batom. Mas vem glóizinho também, ó. Vem glóizinho. Mas achei essa Coca-Cola toda, não. Não gostei. Assim, sabe? De falar, nossa, tanto que é difícil usar isso aqui. Muito difícil, porque eu não gostei. Tá? Ele tem uma cor muito bonita. Mas ele... Não é essa Coca-Cola toda. Poderia ser um pouco mais barato. Se eu... Vai. 25 reais. Não, gente. Isso aqui é caríssimo. Só vocês pesquisarem na revista da Eudora. É da linha... É... Micro Pupy... Clã da Eudora. Tá? A última vez eu vi isso aqui era mais de 40 reais. Tá bom? Então, eu acho que não vale isso tudo. É... Esse da Robo Rose. Eu amo a cor, ó. Eu vou até descartir. Descartar. Ele é horrível. Ele fica muito difícil, sabe? Eu só guardo ele. Às vezes eu preciso fazer um vídeo e ele é muito bonito a cor. Tá? Destaca bastante esse rosa, ó. Mas ele é muito desconfortável pra passar. E esse aqui eu paguei bem caro na época quando eu comprei. Ele é batom mais gloss. Tá? Também. Mas é um gloss meio metalizado. Esse aqui... Ele é mate. Tá? Tá? Eu amei. A cor dele. Desse City Girls Cherry Love. A cor do meu é 03. Mas tem 04, 05, 06. Acredito até 09. Tem da cor... Dessa tonalidade aqui. Tá, gente? Eu amei. Vou usar bastante ele. Tá? O lápis eu já não sei se eu vou conseguir manter na minha vida. Porque, como eu já disse pra vocês, eu não sou muito acostumada a ficar usando lápis. Só se eu passar o lápis e vir com gloss. Aí sim. Mas pra usar 5, eu não acho que eu preciso. Tá, gente? Eu já tenho uma boca muito grande. Uma boca... Mas eu gostei pelo preço que eu paguei. Claro que tem algumas meninas que falam que pagou até 20 reais. Eu já acho um pouquinho caro. Mas até 15 reais. Se você achar esse produto, vale muito a pena, tá, gente? Porque ele é bom mesmo. Segura um pouquinho, tá? Tá segurando um pouquinho. Tá segurando um pouquinho, ó. Ó. Mas, gente, eu paguei barato. E eu achei lindo a cor. Lindo, lindo. Ele não é testado em animais. É uma coisa que a gente precisa se preocupar bastante. Não comprar produtos que testem animais. Tem muita marca cara que testa. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. É testem animais. Como, gente, Avon testa em animais, tá bom? É, Chanel, tá? Chanel testa em animais os seus produtos. Tá? E é uma linha super caríssima. Que todo mundo quer, mas ela testa em animais. E outras e outras. Procurem comprar produtos que não testem animais. Os animais não merecem sofrer. Pagar o preço, tá? Pra gente. Pra nossa beleza, nossa vaidade. Eu sei que precisamos comprar nosso batom, nosso creme, nosso perfume. Precisa ser testada esses produtos pra ver se não dá problema na gente. Eu sei isso. Eu sou consciente. Mas, gente, hoje em dia tem tanta forma de fazer isso sem pegar o animalzinho. O gatinho, o coelho, o cachorro, né? O macaco, né? Então, gente, vamos prestar atenção nisso. Eu gosto de maquiagem. Eu adoro maquiagem. Vocês sabem. Eu gosto de cosméticos. Mas, aos poucos, eu tô me adaptando a isso. Tá? A procurar produtos que não testa em animais. E quando eu sei, eu já paro de vez. De comprar, porque os animais não merecem. Mas, como vocês viram, olha que lindo. Eu amei. Amei. Valeu super o meu dinheirinho desse produto maravilhoso aqui da Citig. Eu gostaria muito que viesse mais produtos dessa marca aqui pra minha região. Eu já vi alguns produtos, mas a base eu queria muito testar. Eu não vi ainda. O pó, mas o blush, eu já vi o blush, sim. E parece o iluminador. Só. E agora que veio essa belezinha aqui, né? Que já passou aí. Novidade. Mas aqui no canal é novidade. É lançamento. Tá bom? Então, é isso. Se você quer um produto barato, um batom que tem uma performance legal, invista aí Citigirls, tá? Não tô ganhando nada com isso. Mas, como eu falei, eu vou testar os meus produtos e vim trazer resenha pra vocês. É isso, meus amores. Esse é o vídeo. Gostei bastante. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meninas. Obrigada.